Para si, que me está a ver e a ouvir, um grande abraço das Receitas do Paraíso. Seja bem vindo. Hoje trago-lhe um bolo, um bolo sensacional, bolo de coco, recheado com leite de coco, só vendo. Vamos aos ingredientes. Para a massa do bolo, 6 ovos, 100 gramas de farinha sem fermento, 1 limão, 200 gramas de açúcar e uma colher de fermento em pó. Para o recheio e cobertura do bolo, 400 ml de leite, 100 gramas de coco ralado, 4 gemas de ovo, 50 gramas de farinha sem fermento, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de açúcar e 1 limão. Vou começar por pôr neste tacho, o leite e o leite de coco. Vou mexer e do limão que referi, vou retirar aqui os topos. Vou tirar 3 cascas de limão para colocar no leite e o restante vou ralar para a massa. E vou levar ao fogão. Vou colocar num bico pequeno. Vou deixar ferver. Depois, quando começar a ferver, coloco no mínimo e deixo ficar por 10 minutos no mínimo. Vou já ligar o forno a 180 graus. Portanto, já tenho o forno ligado, tenho o leite ao lume, convém de vez em quando ir ver se já está a ferver e colocar então no mínimo como referi, 10 minutos. Agora vou começar a fazer a massa do bolo. Este bolo começa por se bater as claras e não as gemas com o açúcar. Vou separar então a gema da clara. Como vêem, começou agora mesmo a ferver. Vou só mexer um pouco. Vou colocar no mínimo e fica aqui 10 minutos, porque assim o leite vai ficar com um sabor muito bom a limão. Vou bater as claras bem batidas. Já estão bem batidas. Agora vou adicionar as gemas uma a uma, batendo sempre. E vou colocar as últimas gemas. Agora também o açúcar a pouco e pouco, batendo sempre. Acabei o açúcar. Vou rapar as laterais, porque fica açúcar agarrado. E vou bater mais um pouco, para ficar todo bem dissolvido. Agora a farinha, vou passá-la por um passador. Vou passar a farinha por duas vezes. Misturo já esta. A farinha. A restante. O fermento. E a raspa do limão. E vou terminar. Entretanto, untei esta forma. Cortei um círculo de papel vegetal, coloquei no fundo e voltei a untar e tem de diâmetro 24 centímetros, de altura 6, e vou então colocar a massa. Esta massa é uma maravilha, fofinha, olhem para isto. E vou levar ao forno, mais ou menos uns 30 minutos. Já passaram também os 10 minutos, vou desligar e vou deixar aqui repousar por uns 10 minutos, depois daqui por 10 minutos, volto para terminar o creme. Já passaram os 10 minutos que mencionei, vou fazer o creme. Vou colocar neste tacho, o açúcar e as gemas. E vou mexer muito bem. Vou adicionar a farinha. E misturar bem. Vou coar o leite. Mas convém mexer logo. Porque o leite ainda está um bocadinho quente. Está um creme lisinho. Não tem farinha nenhuma por dissolver. Agora vou colocar novamente um bocadinho de leite. Convém mexer logo, porque o meu leite ainda está quente. Pode talhar as gemas. E agora vou adicionar aos poucos. Agora vai ao lume até engrossar. Como veem, está a começar de engrossar. Vou retirar. Como veem, já faz assim uma estrada o creme. Olha. Vou retirar. Vou retirar para esta taça. Para arrefecer melhor. Coloco uma película aderente por cima, para não arranjar grosta. Mas é mesmo colado no creme. E vou deixar arrefecer um pouco. E aqui está o nosso bolo. Vou deixar ficar 5 minutos arrefecer e depois desenformo. Esteve precisamente no forno 35 minutos. vou passar uma faca em volta. Vou centrar o prato. Retirar o papel. vou deixar mais um pouco, para depois poder cortá-lo e recheá-lo. Vou virá-lo, ao contrário. Vou deixar arrefecer um pouco. Vou deixar arrefecer um pouco, para depois poder cortar e recheá-lo. Já arrefeceu um pouco, agora com uma faca bem comprida, vou cortar o bolo. de maneira que as duas partes fiquem certas. Vou retirar. O bolo ainda está um bocadinho quente, se puder deixar arrefecer mais, melhor. Agora com uma colher vou mexer o creme e vou rechear. Recheia a seu gosto. Pode pôr mais ou menos. Coco, por cima. Também a seu gosto. Pôr esta parte por cima. Pressionar um pouco, para agarrar e agora cobrir por cima e dos lados. Agora vou colocar o coco. Vou começar por os lados. Por cima. E é então o que me dizem a este bolo de coco recheado. Uma maravilha. Agora vou cortar, para verem como é que fica por dentro. Sofre de insónias, ansiedade ou estresse? Eu tenho a sua solução. Ouça a nossa música e vai sentir-se melhor. O nosso novo canal Música do Paraíso. Por que não melhorar a sua saúde? Subscreva-se. O link está na descrição do vídeo. E desde já, muito obrigada. Olha que maravilha. Este bolo também fica muito molhadinho. Um sabor espetacular. Se gostou, por que não? Deixe seu like. Seu apoio é sempre bem vindo. Subscreva o nosso canal. Clique no sininho, para saber qual é o próximo vídeo. E partilhe também com os seus amigos. E desde já, lhe agradeço. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.